CD, Empresa Dias, Empresa Dias DJ Edielson Batidão, produzindo CD Volumetriz da Empresa Dias Empresa Dias, o sucesso não pode parar Você me deixou chorando por você Quando se foi, vem disse adeus Você pareceu criança pra você Porque chorei, porque chorei Te peço que é lindo Volte pra mim, volte pra mim Te peço que é lindo Volte pra mim Volte pra mim Tenente Alberto do Oiapoque Junto com o CD da Empresa Dias Cristiano, ouvindo a cena guiana francesa Me perdoa, me entreguei pra outra mulher Desculpa que eu não fui fiel pra você Mas agora farei tudo o que você quiser Eu te peço, esquece o que passou Porque eu te quero, eu te amo Me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa DJ Galdama Galdama O respeitado Me perdoa, me entreguei pra outra mulher Desculpa que eu não fui fiel pra você Mas agora parei tudo o que você quiser Eu te peço, esquece o que passou só porque eu te quero Eu te amo Me perdoa Me perdoa Me diz o que é que eu faço pra você esquecer O erro aconteceu, mas o que eu posso fazer? Eu fui um cara fraco que devo admitir Mas hoje eu vou fazer você voltar a sorrir Eu sei que o que eu fiz tá te fazendo sofrer Mas olhe para mim que eu sofro mais que você Eu não queria ver o nosso amor acabar Mas tem uma saída, é só você perdoar Me perdoa Me entreguei pra outra mulher Desculpa se eu não fui fiel pra você Mas agora parei tudo o que você quiser Eu te peço, esquece o que passou só porque eu te quero Eu te amo Me perdoa Me perdoa Os motoristas Bergui, Loira, Miguel e Jonathan Ligados no CD da empresa Dias, volume 3 Olhando pro céu e comendo estrelas Vai vendo! Ah se você soubesse o tanto que te amei Teria dado mais valor a tudo que eu te dei Você brincou comigo, feriu meu coração Disse até que me amava e me deixou na solidão Agora é tarde demais Pra você dizer meu bem Não quero mais você não volta atrás Desculpa o que passou, passou Hoje eu vou sair, sair pra curtir Com a galera do rock Deixar o som me levar E na batida Do novo príncipe o som vai rolar Hoje eu vou sair, sair pra curtir Com a galera do rock Deixar o som me levar E na batida Do novo príncipe o som vai rolar Sou galera do rock Do novo príncipe negro Quando a hora chegar De se apaixonar Não se limite Ir com teu coração E viver de ilusão Isso não existe mais Encontrei meu bem Encontrei o que eu preciso ter Encontrei meu amor Ceder da empresa de aço Alguém que gosta de mim Eu encontrei Quando eu estava só Olhando os meus olhos Eu me apaixonei Ao te encontrar Não imaginei Que fosse gostar tanto assim Mãe daquele país Agora é pra lá Empresa Dias Empresa Dias Correio da reciclagem na Guiana Francesa Carregadores Cordinho e Cazão Aqui no CD da Empresa Dias Eu vi na vida o som Mas a pedra vem pra cá Eu vi na vida o som Mas a pedra vem pra cá Chega a te pedir mais uma chance Procurei outro lance Não preciso de você Naquele instante Delirante, apaixonante Decolei naquela nave Decidi não mais querer você Eu vi que tava certo em duvidar E suas saídinhas Tão de teixe o mar E você toda safadinha Se fingindo de mocinha Com dinheiro considerado a deponar Eu juro você vai pagar Eu vou botar Eu vou botar A bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar Eu vou botar A bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Faça o que quiser Sou donzela, sou mulher DJ Aça e Aque Faz a onda diferente E DJ Junho Moreno Estremece com pegada envolvente Eu vi que tava certo em duvidar E suas saídinhas Tão de teixe o mar E você toda safadinha Se fingindo de mocinha Com dinheiro considerado a deponar Eu juro você vai pagar Eu vou botar Eu vou botar A bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar Eu vou botar A bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar Eu vou botar A bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar Eu vou botar A bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Quando lembro dos momentos que passamos juntos Uma saudade aperta o peito sem você não dá Pra te esquecer Eu fecho os olhos Eu não consigo, não consigo Eu só quero te amar Na verdade eu tô sofrendo com a mesma dor Porque a nossa história ainda não acabou Não entendo meu amor Porque tem que ser assim Eu tô sofrendo tanto e você é longe de mim Ai, 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 ai DJ Nenê, no pancadão, pés aparelhado Quando lembro dos momentos que passaram CD, Empresa Dias Voluntes Comercial Oiatoque, na orla, em frente a rampa do açaí Galera da segunda pop Vem curtir com essa galera que é sucesso em Santissabelo Vem, 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 faz o S, faz o S Jogue a mão pra cima com a galera da segunda, é super bom Vem, 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 faz o S, faz o S Hélice e joguinho metralhando com a família, é super bom Vem, 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 faz o S, faz o S Veja o cor do águia, a potência desse som me enropego Vem, 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 faz o S, faz o S Galera da segunda pop Eles estão de volta Ediane e Robson Sucesso Já sabia que não me querias Eu sabia que era só mentira Tanto tempo que por te perdi Com promessa que não se cumpria O amor Problemático De nós dois Como dói A espera de um telefonema Imagina que isso é sem outro colo A solidão de amar quem não te ama É um veneno sem antídoto Amargura Não terá um fim Porque Me deixou Agora Eu sou o CDC Sempre o CDC Essa equipe Eu nunca vou esquecer Eles vão te fazer Sentir emoção Eu sou o CDC Eu sou o CDC Eu sou o CDC Eu sou o CDC Sempre o CDC Essa equipe Eu nunca vou esquecer Eles vão te fazer Sentir emoção CDC Eu sou o CDC Eu nunca vou esquecer Banda Rister Um tremor de sucesso DJ Eu de eu sou um batidão Eu de eu sou um batidão A galera já aprovou A galera já aprovou Eu sou o CDC 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 A saudade é tão bom Mega príncipe negro Edilson e Edilson Tocando com emoção Palpitando as partidas do meu coleção P, P, eu faço P de príncipe negro Soltar a galera da Nike de coração P, P, eu faço P de príncipe negro Soltar a galera da Nike de coração DJ Nenê No pintadão Traz a paregagem DJ Nenê Eu paro de pensar em ti Você vive no meu pensamento Quando você tocou pra mim Me apaixonei naquele momento Não é imaginação, é pura curtição Mega príncipe negro Edilson e Edilson Tocando com emoção Palpitando as partidas do meu coleção P, P, eu faço P de príncipe negro Soltar a galera da Nike de coração P, P, eu faço P de príncipe negro Soltar a galera da Nike de coração Quando você passou pra mim Me deixou muito feliz Não pude imaginar que irias me notar Algo diferente eu senti Quando você olhou pra mim Logo eu percebi que querias me tocar Escute meu grande amor O que sofreu o tempo apagou Esqueci o que passou quando vi você me olhar É tão difícil controlar Essa vontade louca de te amar Venha me fazer feliz Será que mente o teu olhar? Ao te olhar eu descobri O que eu sinto por ti É amor, desejo e paixão É exaltado no meu coração Escute meu grande amor O que sofreu o tempo apagou Esqueci o que passou quando vi você me olhar É tão difícil controlar Essa vontade louca de te amar Venha me fazer feliz Tenho muito amor pra dar Eu sou um bom bom diário CDMP3, volume 3 da empresa Dias Nas mixagens DJ Edielson Batidão Por onde eu vou Penso em você Não aguento mais Viver assim A noite cai A noite cai Não te encontrei Meu amor Não dá pra te esquecer Eu vou como se sou O poderoso cobra Encontrava um cerco de jejumino Consagrado Ou como se sou Ou como se sou Ebenezer Eliano Atu E Mary Lúcia De Empresa Dias Volume 3 Te encontrei Me apaixonei Acreditei no seu olhar E me dediquei Nessa ilusão Que só me fez chorar Sempre te amei E me preocupei Em confiar no seu amor Em troca eu só Me machupei E sozinho aqui estou Eu juro que não era pra ser assim Preciso que você acredite em mim Desculpa se alguma vez te magoei Queria tentar de novo amor Não esquecer o que passou Mas é difícil não dar mais pra mim Agora eu sei que me entandei Vivendo essa paixão Desacreditada solidão Vem do meu lado Destruindo meu coração Agora eu sei que me enganei Vivendo essa paixão Triste e solitário No escuro do meu quarto Ouvindo a nossa canção CD Empresa Dias Volume 3 O CD Que já é sucesso CD da Empresa Dias Volume 3 Cristiano O rei do açaí na guiana francesa Sai a noite procurando o amor que me deixou Agora estou sozinho Não sei o que fazer O silêncio do meu quarto Se dá falta de você Vou pro Marciota Light Pra tentar te esquecer Tem minha vida por você Eu tenho meu coração No Marciota Light Que tocou nossa canção DJ Milena em Portugal É pura agitação Vou te dar o meu amor E cantar essa canção Faz o M pra mim Que eu faço M pra ti Numa ciota Light O nosso amor não vai ter fim Faz o M pra mim Que eu faço M pra ti Numa ciota Light O nosso amor não vai ter fim Faz o M pra mim Que eu faço M pra ti Numa ciota Light O nosso amor não vai ter fim Faz o M pra mim Que eu faço M pra ti, que uma ciota lá de nosso amor não vai ter fim Marrom, branco, DJ Léo e DJ David, DJ Júnior Agora, o sucesso de Santa Isabel Saí a noite procurando o amor que me deixou Agora estou sozinho, não sei o que fazer Silício do meu porto se tá falta de você Uma ciota lá de pra tentar te esquecer Chega de ouvir as mesmas coisas Agora você tem o CD volume 3 da empresa Dias No novo eu te vejo, eu sinto o seu cheiro Se o meu caminho, a contigo desejo A pouco como eu te quero, você é minha menina Vou te acorrentar, no meio do mundo A mão você me toca, eu sinto e sem me ser No meio do mundo, preciso de você Sua boca é tão gostosa, gostosa e sensual É tua mapa, não posso te deixar A mão você me toca, eu sinto o seu cheiro Se o meu caminho, a contigo desejo A pouco como eu te quero, você é minha menina Vou te acorrentar, no meio do mundo A mão você me toca, eu sinto e sem me ser No meio do mundo, eu sinto e sem me ser Sonhos, fiquei imaginando a tua boca Dizendo assim, vem pra mim Você parece criança, que precisa aprender O meu amor já foi fora, a vida continua Eu vou vencer, não esqueça um dia Quando você menos esperar Quando não estiver, a minha voz vai estar Não adianta esconder Eu tô machucado hoje por você O meu coração é um menino que chora por dentro Aquela noite de amor Ódio nos olhos, te falei amor Que na vida tudo passa Isso tudo passa Bruno e trio Repita comigo, Bruno e trio Os catraeiros do IAPOC Juntos com o CD da empresa de IAS Comercial IAPOC Na Orla Em frente à rampa do açaí É como o vício Você vem me procurar Como faz desde o início Cada vez que quer voltar É como o ciúme No calor da minha cama Você jura que me ama E me pede pra ficar Logo agora que eu quase esqueci Que eu me acostumei A viver só Sempre só Não, de novo não Não quero abrir de novo as portas pra você No meu coração Eu juro que não Não, de novo não Não vou deixar essa loucura me levar Morrer de paixão Eu juro que não Banda Rister Banda Rister Um tremor de sucesso É como o prêmio Pela minha devoção Você toma o meu carinho Pra vencer a solidão É como sempre Outra vez vou me deixar Um segundo de belírio Uma vida pra esperar Logo agora que eu quase esqueci Que eu me acostumei Você está ouvindo o melhor CD da cidade CD Empresa Dias Vol. 3 Baby vem pra mim Agora amor Vem ficar comigo Te quero onde for Não sei viver Nessa solidão Nessa solidão Hoje eu vou sair Preciso ver Didier Son E o DJ Juninho A detonar No novo Super Pop Dias Vol. 3 To rock Can you love Put in my head Let me love you Do a guia de fogo Do a guia de fogo Dias Vol. 3 Dias Vol. 6 Juninho Agora amor Levanta a mão Bate fã Enquanto é Dias Vol. 6 Juninho Agora amor Vem curtir esse som Arrasta fogo Super pop Vem curtir esse som Arrasta fogo Super pop Vem curtir esse som Arrasta fogo Super pop Banda Revolution Revolution A revolução do sucesso Baby vem pra mim Agora amor Vem ficar comigo Te quero onde for Não sei viver Nessa solidão Nessa solidão Hoje eu vou sair Preciso ver Didier Son E o DJ Juninho Até tomar No novo Super Pop Tenente Alberto Do Oiapoque Junto com o CD Da empresa Dias Comercial Oiapoque Na Orla Em frente a rampa Do açaí Quando faz tanto frio No meu coração Depois que perdi você A solidão Acaba comigo Não sei onde vou Aonde estás Esse som do teu amor Porque tudo me faz Lembrar de você Você preferiu assim Não sei que não dá mais Para o nosso amor Seja onde for Eu só quero você Em vez de ilusão Por uma paixão Tudo pelo amor Porque sinto com você Não dá mais Pra ficar Sozinha Como dói meu coração Sei que estou Apaixonada por você Não dá mais Não dá mais Pra ficar Sozinha Como dói meu coração Sei que estou Apaixonada por você E aí Depois que perdi você A solidão Acaba comigo Não dá mais Onde estás? Se sou do teu amor E tudo me faz lembrar de você Você preferiu assim Você é que não tem mais Acabar o nosso amor Não seja o que você quer Não seja o que você quer Nada faz sentido, meu amor, se você não está Fico louco, perdido, tentando encontrar Procurando uma saída, uma solução Pra tentar sair de vez dessa solidão Dides, ela e esse juninho vão tocar pra nós Meu amor, eu quero ouvir agora a tua voz Sussurrando em meu ouvido coisas sem sentido Meu amor, volta pra mim que sem você não vivo Você me perdoou Magia de fogo, super pop, bicho, eu te amou E metralhou meu coração Nosso romance Não foi apenas um lance E eu te dei meu coração Meus carinhos E o meu amor Você me perdoou Magia de fogo, super pop E o seu te amou Metralhou meu coração Nosso romance Não foi apenas um lance E eu te dei meu coração Meus carinhos E o meu amor DJ Nenê No pancadão Das aparelhagens Nada faz sentido meu amor Se você não está Fico louco, perdido, tentando encontrar Procurando uma saída Uma solução Pra tentar sair de vez dessa solidão DJ Nenê E esse juninho vão tocar pra nós Meu amor, eu quero ouvir agora a tua voz Sussurrando em meu ouvido Coisas sem sentido Meu amor, volta pra mim Que sem você não vivo Você me perdoou Você me perdoou Magia de fogo, super pop E o seu te amou E metralhou meu coração Nosso romance Não foi apenas um romance E o seu romance Você me perdoou No dia de fogo, super pop E o seu te amou Metralhou meu coração Nosso romance Não foi apenas um lance E eu te dei meu coração Meus carinhos e o meu amor